Olá gente, como vocês estão? Estou aqui no aeroporto Como vocês podem ver, minha cabela está com um problema Ela parece ponta cabeça Estou me enxugando ponta cabeça agora Mas eu acho que está enquadrado aqui para tentar Miami para um trabalho de novo Eu estou com vocês Comprei essa box Essa água aqui na caixinha Eu preciso falar como Agora vamos começar pre-boarding Essa água, meu, muito gostosa Gente, eu estou muito tratada Eu estou ficando assim Eu estou falando que você vai ficar aqui Eu estou falando que você vai ficar aqui em Miami Gente, eu vou fazer vocês lá mesmo Música Chegamos gente Agora é o nosso hotel Estamos procurando o nosso quarto agora Foda? Sim Música Ok Estou aqui no hotel sem roupa de inverno Como vocês podem ver aqui Eu estou saindo para dar uma volta Não sei onde eu vou, estou sem rumo Mas estou indo Música Música Estou acreditando que eu estou Na praia O que é que eu estou fazendo Com esse sapato para praia Vou só dar uma olhada no mundo Não vou fazer mais nada também Gente, sério, não sei nada Miami é uma coisa É isso Música 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 Ai, sou muito tonta Trazendo meu chinelo aqui na bolsa Ai, olha aqui ó Não precisa nem da água de sal marinho Sea salt water, pra que ó Cabelo do mar Música Estou indo sem rumo, meu cabelo já prendi Já estava uma coisa só Não sei definir Está tudo para frente já Parece uma franja de emo enrolada Já escureceu Escureceu muito rápido Tipo cinco e meia Começa escureceu E as coisas que você fica em dez minutos Eu estou vendo os restaurantinhos aqui Que eu escolhi o restaurante Para jantar Tem perto do hotel Que o nome é Juice and Java Eu acho que eu vou lá mesmo Mandada só para o... Porque eu não quero ficar dentro do apartamento Trancada Está calor né gente Então vamos aproveitar esse verão É isso ai Estou aproveitando o verão Estou andando Estou aqui na UOP Olha a diferença Nova York É ambulância Aqui é isso aqui ó Olá já Todo mundo assando no restaurante Bom, mas eu gostei Traz felicidade Escureceu isso Me traz felicidade Lembro do Brasil Minha família Antes que eles não fiquem Depois da meia noite Com essa música Está ok Estou feliz Agora estou saindo jantar Naquele restaurante Que eu passei na frente Perto do hotel Que é Juice and Java Eles tem comida saudável Comida vegetariana também Comida vegana Ficou 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 Gente olha Eu vou pedir aqui O falafel deles Quinoa Salada Com tarim Dressing Ficou 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 Gente iluminação Não Nessas ruas de maia Eu não estou chorando nada Eu piso num bicho Uma cobra Tem que ter iluminação nessa rua Meu Olha tudo escuro Tem um poste A cada quadro Vocês estão de sacanagem comigo Eu vou ter que ligar a lanterna Do celular Meu sapato está cheio de areia Eu nem fui de areia A areia está no seu corpo A do que você vai A areia não te abandona Bom dia Brasil Miami Onde é Miami Gente agora é 6 e meio Está marcado para encontrar no lobby Ele é 6 e meio Então estou descendo ali agora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia As fotos que eu tive ontem Tirei fit ontem Nova York Antes de vir para cá para Miami Gente isso aqui é uma marca japonesa Estava bem calaí Eu vou ser tipo uma bonequinha hoje Para variar né Porque eu pareço de ter 13 anos de idade Então é né Gente ó Desropou aqui agora Começaram a maquiagem e cabelo E é isso aí Aqui vou eu Gente Estou pronta Agora Estamos esperando o café da manhã para começar Gente a hora do açaí E... O que você vai ter? Bora Bora Açaí 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 Coffee Shake Rainbow Red Forest E aí E aí É legal Na verdade é um problema Mas é legal Gente, olha, estou arrumando Tocando cabelo aqui pela terceira vez Porque nesse dia é um final da ficha Olá Olá, como é que você? Bem e você? Obrigado Obrigado E aí Gente, vou estar de bicicleta agora De vestido Oi pessoal Agora vamos dançar Corre, corre, corre E aí Estamos aqui no carro Indo para a praia fotografar Vou comer um biquinho aqui na sacola Eles vão arrumar o almoço Enquanto a gente fotografa mais umas duas ou três fotos E a gente vai voltar a almoçar aqui Aqui no hotel eu acho Ou na praia também, não sei E aí 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 Na praia Gente, tem muita mosquita aqui A todo mundo que se gostou das pernas Ela deu repelente aqui pra gente passar Tem pavão, gente Tem iguana E aí 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 Ó nosso amigo aqui Oi amigo E aí 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 Muita comida sobrando, fim do job é assim, gente Café Muita comida sobrando, fim do jogo